Oi gente, como eu vou fazer a geleia hoje, aí eu resolvi gravar pra vocês, olha Aqui está os meus morangos, o que eu faço? Eu só corto os meus morangos no meio Se vocês quiserem cortar aqui assim também, pode, isso vai a gosto, tá? Então, aqui está meus morangos, lembrando sempre que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? Agora eu vou colocar meu açúcar, ligar o fogo, vir com um pouquinho de água, mínimo porque o morango já solta água, tá? Agora aqui é esperar o açúcar dissolver, ó, como vocês verem, está com açúcar, né? Enquanto tiver açúcar, deixa ele cozinhar um pouquinho Olha gente, a minha geleia já está pronta, olha o tanto de líquido que ele solta, tá? Se vocês quiserem, nem precisa colocar água, tá? Eu coloco pra render um pouco mais, né? Se vocês não colocarem a água, assim que o açúcar derreter e formar essa calda, já está pronto, tá? Aqui no meu caso, eu deixei um pouco mais pra secar um pouco da água Aí tá vendo, ó, que aqui na beirada a espuma foi toda pro canto? Tava toda aqui, agora indo toda pro canto Ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Tá toda aqui, ó Nesse caso aqui já está pronto Se vocês deixarem mais tempo ela secar, depois ela vai acabar endurecendo a calda, tá? Então nesse ponto aqui já está bom Se vocês quiserem com mais durabilidade essa geleia Vocês colocam glucose de milho, tá? Aí ela dura bem mais tempo Essa geleia aqui, de sete a dez dias Essa geleia, dez dias na geladeira, tá? Se tiver com a glucose, gente, ela dura bem mais Vai trinta dias no mínimo Ó, agora eu vou desligar e colocar no tapoer Agora eu vou desligar e empratar Se vocês quiserem também aqui, ó, eu acho Eu vou congelar ela um pouco, tá? Se vocês gostaram, deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Compartilhar Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser